Parece que o filho tem mais vontade, não, não é vontade, meu amigo, é condição física. Mas ele não foi a vontade. No primeiro tempo faltou vontade, o Flamengo correu. Mas no segundo tempo a condição física pesou, o Flamengo pregou, cara. O Flamengo não teve condição, o Flamengo morreu mesmo, tá? Aí o William Soares fala que o Everton Ribeiro e a Rascaeta deixaram de desejar que o meio-campo foi dominado. Mas essa é a razão, questão física, gente. Foi claramente questão física. O jogo contra o Atlético foi um jogo que exigiu muito. O Guilherme Cordeiro, na vitória brasileira é uma vergonha, o Barbeio para piorar o futebol, tira a emoção do jogo, torna a coisa muito burocrática e reclama aqui do jogo muito ruim. Ele quer do clube de membros, com a Maria Antoineta do Santos Ramalho, também conosco, quer do clube de membros, o Felipe Alvim Kinec, também reclamando da vitragem. Muita gente reclamando da vitragem aqui, Guilherme Cordeiros ali, Fabiano Walter também. Precisa de Juiz no Campo, pergunto Fabiano. Coloca um alto-falante e apita lá na central do VAR. Exatamente. Por que ele está apitando é o VAR, gente? Sabe, é terrível, um desastre, né? Muito bem, gente. Essa live tem o patrocínio da Outsider Tours. Na Outsider Tours você encontra pacotes para os jogos do Flamengo e do Fluminense da Libertadores. Por exemplo, Flamengo e Olímpia, agora em Assunção, no dia 10 de agosto. Você pode viajar, acompanhar o jogo, hotel, passagem aérea, ingresso. Final da Libertadores também. Você pode se programar para ver a final do Maracanã, especialmente aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. Se o seu time não se classificar para decisão, você pode se transformar em crédito para outras viagens, aquilo que terá pago até então. Pacotes também para o ano que vem, para o final da Liga dos Campeões, que vai ser em Londres. Você pode já começar a se organizar. E até para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Você pode entrar em contato com o Altsider Tours nos links que estão aqui na descrição do vídeo, inclusive pelo WhatsApp. E se você comprou o pacote para Guayaquil, tem reclamação a fazer, está aqui também, os contatos estão aqui embaixo, além da página, o link para a página Prestação de Contas, onde a agência explica quantas andas está a situação de vários casos, clientes que fizeram acordo na justiça, clientes que foram ressarcidos, clientes que tiveram acordos e trocaram por outras viagens e tudo mais. Então, você encontra tudo isso na página Prestação de Contas da Agência Altsider Tours, que patrocina essa live. Você pode entrar em contato com eles pelos meios que estão descritos aqui na descrição do vídeo, aqui do YouTube, tá bom? O Jefferson Sousa pergunta, por que o Vaz não sugeriu divisão de falta do Lima em cima do Felipe Luiz? Porque foi o começo do jogo, né? Certamente o árbitro de vista estava tomando um bom cafezinho. Aliás, daqui a pouquinho, depois da live, vou até tomar um café. Depois de uma cerveja, mais tarde. Vamos então aqui, a galera do Superchat, começando com o Valdir Gleis. Boa noite para você também. Para mim, hoje foi um mais um exemplo que não dá para Everton Dubeiro começar jogando. Jogador para o segundo tempo. Talvez fosse até bom ele começar fora, iniciar com o Vitor Hugo e ele entrar durante o jogo hoje, de fato. O João Augusto Antoniol, a arbitragem brasileira, não atua contra o Flamengo nem contra qualquer time. Também a competência vai contra o esporte. Boa definição, João. O Thiago, o que foi o segundo tempo do elenco mais caro do país. Veio evolução do trabalho de São Paulo. Eu acho que o time pregou, Thiago. O time pregou. O time cansou, claramente. O time não teve força física. O Varela não merece uma chance e o Wesley compromete. O Zucca fala que eu também acho que deveria dar, pelo menos, oportunidade ao rapaz. Hoje, pela primeira vez, o Pablo entrou em campo com o São Paulo de pé. O Thiago Assis, seguindo a lógica desse VAR, o Flamengo vai jogar com 10 desde o 7 do primeiro tempo na falta do Felipe Luiz. Perfeito. Exato. Não tem que entrar. Jogo Maris, segundo tempo tenebroso. Com a distância que vai se abrindo, o foco vai acabar saindo as copas. Também acho. Achei que o São Paulo demorou ali para fazer as mudanças no segundo tempo. Ficou passivo. Também faz sentido a sua observação. Concordo. Fabiano Walter. Preciso de árbitro em campo. Coloca um alto-falante. O cara comanda desde a central do VAR. A vitória de campo vai se tornar coadjuvante. Logo, logo. Já é, né, Fabiano? Em muitos casos, hoje foi. O Leandro Verde. Melhor jogo do Thiago Maia há muitos meses. Concordo. Falta para ele mais partidas assim para voltar com a moral. Levou o cartão amarelo. Está fora do jogo contra o América. Mas fez um bom jogo hoje. Pedro Estevam. Até quando? O Flamengo será roubado. Recame ele aqui. Hoje acho que não tem tanto não. Rony Play é com a gente também. Também com a gente aqui o Elton Ciribelli. Também marcando presença aqui no Superchat. O Alpro Crenor. Que é do clube de membros. Boa noite também para você. O que ocorre com arbitragem. Apesar da partida ruim do Cebolinha. Não acho que a Cedrini deixou o tiro sem opções de jogo. Eu não tiraria o Cebolinha, não. Eu manteria o Cebolinha. Acho que ali poderia ter saído já o Arrascaeta. Que estava pregadaço. Mas o Sepolho tirou o Cebolinha. Felipe Braia. O que falar do Dorival no São Paulo. Está fazendo um bom trabalho no São Paulo. A campanha do São Paulo no Brasileiro desse ano. É muito parecida com a do ano passado. E no ano passado o São Paulo chegou na semifinal. Agora chegou na semifinal da Copa do Brasil. Dorival é um bom técnico. É um bom técnico. Faz um bom trabalho. Hoje ganhou do Santos. 4x1. Convemos. O Santos. Do jeito que está. Também não é. Digamos assim. Um grande feio. Enfim. Nilton Medeiros. Boa noite. Jogo horroroso. Truncado. Cheio de faltas. Foi tão ruim. Que não consigo dizer se faltou a entrega dos jogadores. Ou do técnico de coisas. Eu achei que o jogo foi truncado. Mas foi disputado. Acho que teve alguns elementos interessantes. William Dom Sopa. Sabe do cartão amarelo. E ombro a ombro do Thiago Maia. É verdade. Mas não deu pênis. Na verdade o Ribeiro contra o Palmeiras. E empurrou nas costas. Qual critério? Aí não foi o sábio. Porque apitou. Ali quem foi o árbitro do jogo. Só nem lembro mais. Meu Deus. Leandro Almeida. Então isso eu lembro. Não é aceitável que o time foi o Abel Abate. Que o time priorize as Copas. Para ganhar a Copa não precisa de tanto gasto. O time não consegue fazer dois jogos. Um bom nível do Brasileiro. Seguiramente não dá. Acho que justamente por conta dos jogos das Copas intercalados. Dá tudo nas Copas. Corre. Se desgasta. Chega no Brasileiro. O time não consegue andar. O Islândio Denis de Araújo Santos. Queria saber se todo gol. O Vara analisa do tiro de meta. Bem observado. Bem observado. O Atlético Paranense abre o placar contra o Bahia 1x0. Leonardo Riz. Tradicionalmente o time que vem o primeiro turno vence o campeonato. O Botafogo está a um ponto e venceu o primeiro turno. Como alcançá-los? Só tem um jeito de qualquer time alcançar. Vencer muitos jogos e torcer o Botafogo pode perder pontos. Perder pontos o Botafogo vai perder em algum momento. Essa campanha de 15 jogos e 3 vitórias. Há totalmente pontos fora da curva. Então, a tendência é natural. O Botafogo, em algum momento, vai começar a empatar. Perder um jogo ou outro e tal. Mas o time que quiser perseguir ele vai ter que fazer algo parecido. Vencer muitas partidas seguidas. Augusto César Magalhães. Está lá em São Francisco, na Califórnia. Ele fala aqui. Foi americano. Legal. Na sua opinião, a arbitragem brasileira está acabando com o esporte desapaixonado. A chamada de futebol. Ela não vai acabar. O futebol é maior do que a arbitragem. Mas ela prejudica demais. O Renan Azeredo e o Cebolinha não dão sequência jogada. Diz que falta fazer o Bruno Henrique. Porém, de fato, o time caiu fisicamente no segundo tempo. Está em São Gonçalo. Um abraço, Renan. Um abraço para você. Edilson Fogaça de Almeida também com a gente. E o Edno Pereira. Infelizmente, o time parece virar uma chave na Brasileira. Faz jogos explicentes demais. Como o São Paulo do Orimão faz um time boa. Desanimador. Gente, vamos parar com essa coisa também. De ficar de viúva do Dorival Júnior. O time do Flamengo se arrastou no final do ano com o Dorival. Ele não estava bem. Acabou que ele não ficou. Ninguém poderia imaginar o que ia acontecer. O patamar do São Paulo é outro. A cobrança do São Paulo é outra. São Paulo tem um time muito mais fraco. Qualquer coisa ganha uma outra dimensão. São Paulo está atrás do Flamengo na pontuação, que é o normal. E hoje ganhou o Santos, que é um dos piores tipos do campeonato. O Santos estava 12 jogos sem vencer. Venceu o Goiás, graças a um pênalti muito mal marcado na rodada passada. Então, calma. Bom trabalho do Dorival. Legal. Ganhou do Palmeiras. O Botafogo também ganhou do Palmeiras. O Bahia ganhou do Palmeiras. O Fortaleza ganhou do Palmeiras. Tem muita gente ganhando do Palmeiras hoje em dia. Então, menos, né? Menos. Parece assim, nossa, o Dorival é um bom técnico e faz um bom trabalho. E vamos em frente. Maurício Lopes. O que você acha dos adiantamentos dos jogos de Corinthians e Grêmio? O Flamengo joga três vezes por semana. Eles foram adiados porque eles tiveram que jogar a playoff da Sul-Americana. São jogos a mais que eles tiveram que jogar. A América e o Corinthians. Então, teve que adiar. Não tem jeito. Edilson Fogaça. De ao meio do Flamengo, está sendo uma evolução tática. Bola para trás, chutando o goleiro para frente. É a nossa única jogada. Está feia. Não acho que seja isso também, não. Acho que eu não discordo da sua avaliação, mas ok. Sua opinião. Fábio Costa. Que narração ridícula hoje no Premiere. Narrador o tempo inteiro exaltando o jogador do Flamengo, pedindo cartões para o jogador do Flamengo. Muito obrigado. Muito obrigado.